No capítulo anterior... Eu pensei muito em vocês. Aquele avião estava caindo. Não quero ser melhor, quero ser uma pessoa melhor, quero ser um pai melhor pra você. Vai ser difícil. Eu me meti numa confusão imensa, eu dei um golpe num cara com a Cora, que é uma das dançarinas da boate. Eu tive que fugir da polícia, eu entrei num avião que caiu e eu quase morri. Você está sendo procurada, Flávio. Eu quero que você seja o novo rosto e o corpo do meu creme masculino. Entendeu? Eu não consegui entender como é que isso vai me ajudar na minha carreira de jogador de futebol. Você não quer salvar a tua filha doente. Agora você foi baixa. Estamos sendo despejados, minha filha. Mãe... Assista hoje ao capítulo inédito.